Bom dia, boa tarde ou boa noite, invocadores. Eu sou apenas um BR e bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo daqui, eu vou estar trazendo uma gameplay explicativa de Yasuo no midi, que eu vou começar a trazer mais frequentemente aqui pro canal, com a intenção de demonstrar todas as match-ups que o Yasuo tem em vídeo, né? Pra trazer aí uma maior explicação pra quem gosta de Yasuo, ver se o pessoal vai querer também assistir esse tipo de vídeo. Pra você que não sabe, o Yasuo é um dos meus campeões favoritos, eu já tô botando a maestria que eu tenho aí com ele na tela, tá? Eu vou ser humilde, vou falar, eu não sou um jogador excelente, mas de alguma coisinha eu sei. Opa, tô muito na frente. Alguém me ignitou aqui, cara, eu tenho quase certeza. Eu vou rushar essa lane, porque as tropas foram liberadas, eu não tive tempo de dar rical, e eu vou empurrar com tudo, porque Yasuo tem um push muito bom. Eu vou botar um Ard aqui pra garantir que eu não vou ser gankado. Eu tô vindo direto porque eu sei que o maul, que o gurizão ali, esqueci o nome dele. Que o caçadinho foi base. Então eu tenho tempo pra empurrar aqui. Ele tá de TP, mas ele provavelmente não vai dar esse TP. Beleza, e assim também garante que eu não vou perder nenhum Minion, eu acho. Provavelmente vou perder menos do que eu perderia. Nessa situação eu poderia comprar uma poção. Mas eu não vou porque é um caçadinho e o Yasuo ele tem muita pressão em cima do caçadinho, tá? Então a lane dele é, digamos assim, mais fácil. Então eu não pretendo ter que gastar duas poções nessa lane aqui. Isso acontece porque o Q do caçadinho, ele dá um escudo anti-dano mágico. O caçadinho é conhecido como um dos grandes campeões aí anti-maj do jogo. Tô empurrando a wave aqui pra tentar deixar igual na quantidade de Minions. Não vou farmar aquele ali atrás por enquanto. Eu e ele perdemos a Catarpa. Nice, forcei o Flash. Agora, da próxima vez que ele chega perto, eu vou tentar já partir pra um All-In. Opa, achei que ele ia se aproximar pra farmar aquele Minion ali. Meu Deus, ele errou o Minion. Ainda não vou porque a wave tá muito perto da torre dele. Pro Yasuo, eu recomendo sempre que vocês tentem usar bastante as suas skills pra farmar os Minions, tá? Na lane, porque elas tem um cooldown baixíssimo. Eu vou deixar empurrar agora. O jungler pode tá aqui, porque ele tá muito agressivo. Então, eu vou ficar mais um pouco safe aqui. Ó lá. Cancelei praticamente todos os autotacos no Twitch, tá de boa. É uns 11 segundos aí pro... De cooldown pro Q do Twitch, que é a invisibilidade. Eu vou dar uma segurada aqui nesses Minions. Tentar estabelecer um Freezing nesse cara. Não sei se eu vou conseguir, porque ficou muito debaixo da torre. É, não mesmo. Com esse Minion aqui tomando dano, já não vou Freezer. Beleza. O E e o Q do Yasuo são muito bons pra te ajudar a farmar debaixo da torre. Sempre que a torre der um auto-ataque nesses Minions assim, os menorzinhos, você pode dar um auto-ataque que você vai farmar ali em qualquer nível, tá? Ele foi base e voltou com um bagulhinho de... Eu vou trocar aqui. Porque eu também pretendo ir base depois dessa wave. Nice. Eu quase divei o cara ali. Se eu tivesse divado ele, eu tinha morrido com certeza. Esse é um problema, tipo, muito grande pra qualquer jogador de aço. Porque você se anima, você vai dando dash, e quando você vê, você tá aqui assim, ó, no nível 5. Mas eu tô de boa. Eu tô com 1.800 gold. Eu vou voltar à base e comprar um desse. Um desse e uma pink. Eu não sei se eu preciso de poção. Eu não vou comprar poção, porque... Já tem o life steal aqui da Dorans. Acho que ele tá entrando na jungle. Já tem o life steal da Dorans. Então... Tá safe de poção pra mim. Não tô precisando muito. Eu usei a barreira ali, tanto pra... Tentar impedir o Q dele. Quanto... Tancar o dano dos minions. Tentar acertar sempre o Q em um minion só. Porque nessa posição que... A lane tá pra mim, tá muito favorável. E aí? Beleza, o que eu fiz ali foi... Quando o cara começa a desviar muito de você... Você simplesmente vai e dá um EQ nele. Porque ele tava sem flash. A gente sabe que ele flashou ali mais cedo. E ele tinha acabado de gastar ult. Então o que eu fiz foi andar reto e dar um EQ. Nada demais. E eu ainda tinha flash, pra caso desse errado. E tinha a catapa ali. Por isso que eu dei o dive. Porque eu tinha muitas maneiras de sair vivo. Beleza. Eu tô bem na lane. Eu vou ir direto para... Botinha. Fiz isso daqui porque... Eu não tô precisando de alcançar uma dançarina fantasma. Eu não vou tomar burst tão cedo. Eu não quero fazer uma static. Porque eu não quero empurrar a lane. E eu queria gastar todo o gold que eu tinha. Então... Eu já fechei a capa da agilidade com o zelo. Que na minha opinião tá sendo... Ah, tomei um hit. Me animei. Tá sendo um... Algo muito consistente. Ele vai tentar me dar um all-in. Dá pra ver só pelo posicionamento que ele fez. Ele começou a se aproximar demais. E eu também tô com vida o suficiente pra ele tentar me dar um all-in. Ó. Vamos deixar ele empurrar. Porque tem muito minion. Eu não tenho condição de trocar. Eu ainda posso matar ele. Porque eu tenho ignite. Ele veio de TP. O eco provavelmente vai dar de cara com ele ali. Dá bastante auto-ataque nesses minions. Pra... Pra procurar o life shield. Eu vou empurrar. Eu empurrei tudo. Porque tem aquela frutinha ali. E... Eu quero pegar ela. Assim como eu também posso dar um gank no bot. Vamos ver como é que vai sair as coisas aqui no bot. Eu tenho tudo up. Se alguém sair com pouca vida. Eu acho que eu vou tentar um dive. Dive nesse cara aqui. Com certeza. Entre sai bem rápido. Não vou me alongar muito no Twitch. Opa. Nice. Fossei um flash. Tá. Vou sair. Eu tomei a ult da Senna ali. Não... Não tava, digamos assim, nos meus planos. Eu sou completamente barstável. Não, eu trolei. Meu amigo. Eu tomei dar um ignite no cara, velho. Tudo bem, tudo bem. Meu Deus do céu. Bota de ataque speed. Isso daqui tá ruim, cara. Pra buildar alguma coisa. Beleza. Eu vou buildar só a bota de ataque speed. Segurar aqueles 500 de gold mesmo. Porque... Eu ainda quero manter o controle da wave. E também ainda acho que... Não preciso de uma dança ali na fantasma. Eu vou empurrar. Vou empurrar e vou ir bot. Porque... Olha lá o posicionamento do bot. Vou tentar divear aí daqui. Se eu parar de errar os Qs igual ao mongoloid. Mas é que ele tá ficando muito fora da minha range. Nice. Neutralizado. Ele veio pra cima também, né? Beleza. Tem que tomar só cuidado com o jungle deles aqui. Eu tô safe. Porque... O meu W volta. Na verdade já voltou. 10 segundos pro caçadinho. Ele provavelmente tem TP. Eu vou empurrar aqui. Tentar tirar essa barricada. Deu TP lá. Já que não tem ninguém na lane. Eu vou continuar empurrando. Porque... O Yasuo tem muito dano nas torres. Principalmente de red, tá? Eu não vou conseguir levar essa barricada, né? Ah, levei. Safe. Perdi muita vida. O Twitch tá vivo. Eu tô dando... O over do over extend. Nossa, olha que ligarem. Nossa, olha que ligarem. Eu não acredito que eu vou lá. Mas eu vou lá. Nossa, que mongol. Eu e ele, no caso, né? Não... Não... Não sei se eu consigo matar ele. Acho que eu consigo. Só porque... Nice. Eu dei ali o auto-ataque antes do E no Garen. Pra garantir que eu ia maximizar o meu dano, tá? É importante isso. Ele não tinha flash. E mesmo que ele tivesse, eu tinha o meu. Agora eu vou esperar pra Gumi, será? É, né? Tô com ataque speed bom. Suave. Fiz esse rushing aqui. Eu acho que fica muito OP, porque eu tenho o meu... Mano, olha isso. Tudo bem que eu tô 5 barra 1, eu tô um pouco fidado. Mas são 14 minutos de jogo, tá? Eu tô chegando na lane com meu power spike de Gumi do infinito. Eu acho isso um pouco roubado. Eu nunca vi o Yasuo tão roubado. Talvez naquela época que ele fazia 30 force, que a 30 ainda critava, ele tava bem roubado também. Mas isso é um tanto quanto desbalanceado. Vamos ver. Eu tô recuando aqui, porque quando eu recuo, ele ganha confiança pra ir pra frente. Droga. Errei o que nele. Ele ganha confiança pra ir pra frente. E quando ele vem, eu dou dash nos minions e consigo pegar ele. Nice, tá nascendo aqui. O que? A torre tá. Não achei que essa torre ia cair, assim. Mas é que já tava sendo esbarricada. Perdi um Frist Brick. Mas é de boa, porque foi pro time inteiro. O Gold, ele espalha. Quando não tem uma pessoa específica que pega, ele divide pelo 5. Tem uma gangue lá na bot lane. Vamos entrar aqui nessa moita por trás, pra ver se não tem Red. Não. E agora? E agora? Caçadinho? Opa. Matei. Tem uma Pink ali. Eu quero... Eu vou tirar ela agora. Eu não vou dar tanto dano nessa torre, assim. Eu quero ir ajudá-la no bot. Eu vou dropar minha Pink aqui. Esperar um pouquinho pra eles não pegarem visão de um dos minions que tão passando. Pegaram, infelizmente. Ele vazou. Eu passei por debaixo da torre porque tinha minion. Mas ele não tava. O Twitch. Ele... Deve ter saído por pouco, né? De ter invisibilidade e tudo. Tentar levar essa torre aqui. Não sei se eu consigo executar um dive. É uma Félix e um... Nice. Bem executado. Ele chegou junto com os minions, então foi bem pra ele. Eu vou guardar esse furacão aqui. Pra ver se a cena aparece. Beleza. Caçadinho tá vindo. Vou pingar pro team saber. E... Acho que aqui eu já posso ir base. Eu vou fazer direto com uma... Static. Static agora, eu acho. Static com... Esse itemzinho aqui de Lifesteal. Pra ter um pouco de sustain. Porque agora eu vou naquela lane ali com o Tragaren. Que é um boneco meio counter de aço. E também tem muito sustain. Eu quero conseguir... Ver se eu mato esse cara, né? Tudo bem que ele tá um pouco, fio. Então ele pode tá aqui. Não. Gastou o E. Tem que tomar cuidado com o team dele. Garen, você não pode chegar muito perto, tá? Porque senão o garotão te mata mesmo, sem dó. Tá, queima aí. Acho que eu não ia alcançar ele. Porque o Garen tem que tomar um speed. O que eu fiz ali, no Garen, foi tipo... Um Keyblade, mas o Keyblade precisa do Flash, no caso, né? O que acontece é que o Yasuo, antes dele lutar, ele consegue dar um EQ. Então, eu fui no Garen, dei EQ e corri logo pros minions. Pra, em vez de dar o auto-attack antes da ult, eu dei o EQ, que dá um pouquinho mais de dano. E com isso também eu pego logo o Tornado, depois que eu caio da ult. Três segundos pro Garen nascer. Não sei se ele tem TP. Botar um Morde aqui pra caso alguém venha. Vou levar essa torre, limpar esses dois campos ali, o sapo. O sapo e o Blue do cara, e depois ir pro Aralto. Acho que eu consigo fazer isso. Opa. Aí, esse Garen foi pra Disney, né, cara? Caçadinho. Vou puxar. Ele tá vindo. Não! Puto! Ele roubou no E aqui, Kaquita. Tá safe. Eu vou fazer aqui. Calma. Tá. Tô de olho ali pra ver se eles não tão rindo. Vou puxar isso daqui um pouco mais pra dentro do pitch. O Yasuo, quando ele faz o Aralto, você pode dar o E no Aralto, tá? Que você vai pra trás dele e irrita o olho com mais facilidade. Também funciona dando EQ. Conta como se fosse um auto-attack ou uma skill, sei lá. Conta pra dar dano, no caso, né? Tá rolando uma fight. Uma fight ali. Tô preso entre a Senna, o Garen... Meu Deus, sai daqui. Corre. Tem uns quatro caras aqui, então... Definitivamente eu não quero chegar perto. Aqui tem, eu acho, né? Aqui tem, eu acho, né? As Aquanas. Eu vou... Estacar o Furacão nelas. Não vou só no Garen, porque ele é o Tanquer. Opa, tomei isso. Sempre estacando o Tornado pra jogar tanto na Wave. Ah, eu não tenho o Ard, se não eu botava o Ard e atravessava. Ah, não. Opa, tomei o Fudido. Ah! Dei muito over nesse cara. Tinha um Twitch, não tinha nem como rebater o dano com três card gold na bag. Eu tô bem forte. Mas, sei lá, eu não gostei muito desse Burst que eu tomei. Eu posso agora fazer quatro itens. Que são... Ou o Esterac, ou a Sedenta, a Dança da Morte, ou o Malho Congelado. Eu acho que eu vou pra um Malho, hein? Porque tem um Garen. Oi? Voltei, tive que dar um corte aí. Eu fiz o Malho Congelado. Porque tem um Garen. Tem um Caçadinho. Eu tô muito forte. E eu como esses caras na porrada se eu tocar neles. Então eu tô de Malho pra garantir que eles não vão conseguir fugir de mim. Barão? Será que eles estão lá? Eu quero dar uma espritada, porque eu tô de Arauto. Então eu vou colar lá no top. Esse Caçadinho tá um pouco avançado demais. Se eu acertar um hit de Malho nele, eu acho que ele já não foge. É. Droga, errei. É. Tentei atravessar ali, mas nem precisou. O time já tava. O Yasuo também atravessa assim, tá? O sapo. Vou colar lá pra tentar ajudar meu time. Meu amigo. Tinha muita gente. O Rengar tava no bot, né, cara? Foi uma fight com menos um. Foi bem... Eu estourei o Garen ali. Daí eu achei que dava pra avançar. Mas depois eu tomei burst. Barão deles, eu acho. E eu perdi o Arauto. Não, não, não. Tô de Arauto ainda. Eu tô de Arauto. Eles estão de Barão. O dragão vai nascer em um minuto. Eu vou correr pra o top. Ah, eles não estão de Barão? Tá bom. Então eu vou correr pro bot, porque... O Yasuo em específico com o Arauto tem um potencial muito alto. Por causa da interação que o Arauto pode levantar pro Yasuo, tá? Eu vou correr lá. 10 segundos. Beleza. 8. Eu vou botar o Arauto no... Quando der... Agora. Segurei o máximo possível pra garantir que eles vão demorar o máximo pra chegar aqui. Aqui na minha lane. Eu tô pingando pro time ir lá no Barão, porque eles fazem. Vai vir no mínimo duas pessoas aqui pra me parar. Um cara não me para. Eu tô muito forte. E eles fazem o Barão. Eu vou pingar de novo. Eles tão lutando, cara. Isso é péssimo. Isso é péssimo deles lutarem. Tem um Garen dentro da moita. Eu kaito ele. Já tem três pessoas aqui, valeu. O Barão era nosso. Tudo bem. Eles perderam uma... Meu Deus do céu. Que oportunidade. Não luta. Debaixo da torre dos caras. Não tem ninguém no dragão. Vamos contestar o objetivo. Luta. Essa luta aí foi completamente sem motivos. Eu não vou participar dela. Eu me nego, tá? Eu tô muito forte. E não vou lutar. Se não for pra contestar um objetivo. Matei esse cara e vou sair vazado daqui. Nossa, eu tô sendo muito cercado por uma galera, velho. Eu dei Ignite nele, mas não matou. 150 de HP ficou. Tá, beleza. Depois do Malho, eu vou vender aqui e vou fazer uma Sedenta. Aquela luta foi muito sem motivo, cara. Eu tô de cara com o que eles fizeram. Eu pinguei muito no Barão. Tinha quatro pessoas no bot. O Barão era nosso. Mas tá, beleza. Eu troquei uma kill por uma. Não é muito ideal, mas... Como eu não tô mais valendo tanto gold, então foi 300 por 300. Agora, o que é que eu vou fazer? Tem Barão. E eu tenho muito potencial de matar esse bicho. Principalmente quando eu fechar a minha Sedenta. Eu vou... Ir pro top, limpar aqui. Porque o Twitch já limpou a... Já limpou o mid. E vou gastar um tempinho lá no top. Quer dizer, acho que não. Porque meu time inteiro tá indo pro top. Tem uma big wave estacando lá no bot. Vai entender. Eu vou pingar lá no bot que tem uma big wave. Talvez alguém vá lá. Porque... Tá precisando limpar aquilo. Rengar vai rappelar todo o meu farm, né, cara? Os dois perderam a catapa ainda. Rato meio fora de posição. Opa, 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 opa. Nice fight, guys. O que que aconteceu, velho? Só sai. Só vou sair. O objetivo era acertar o Aphelios. Fleshei por causa do slow. Esse cara a gente mata com certeza. Acertei. Nice. Nossa, tô matando... Ali, atrás o time. Que pena, morreu. Acho que a gente faz aqui, ó. O jungler ficou vivo. Vamos fazer, velho. Tô nem aí. Minha ult já tá voltando. O rato tá no mid. Pode ir ali atrás. Não, continua no mid. Tamo muito safe. O E do Yasuo vocês usam quando o barão for tacar esse tentáculo. Porque você passa pro outro lado do barão. E evita que você tome muito dano. Tá. Dano não, desculpa. Que você tome knock-up e não consiga aplicar o seu dano nele. Ou que você tome no engage. Agora eu vou base. Porque eles já tão renascendo. Eu tenho dinheiro pra fechar essa sedenta aqui. Eu sou, tipo, o cara mais forte do meu time. Então eu vou começar a ir pro Anjo Guardião. Vou fazer esse cronômetro e comprar um Elixir. Por quê? Porque aqui eu não tenho mais espaço na minha build pra fazer nada. E o cronômetro vai ajudar bastante numa fight. Caso... Eu tome engage e eu esteja prestes a morrer. E também caso eu não use ele, depois ele vai virar um Anjo Guardião mesmo. Então... Dá na mesma. Dragão vai nascer. Usar o quê aqui pra dar face check na moita? Sempre. Alguém acabou de fazer essa bagaça aqui, vale. Estourar pra esse lado. Opa, espotamos uma ward. Espotamos outra ali. Aqui tá um pouco perigoso de passar. Só... Aparentemente só tem esse Garen aqui no need. Mas... Eu tenho que tomar cuidado. Porque nunca se sabe quando vai ter alguém tipo aqui. Por isso que eu toquei o furacão, inclusive. Opa, acho que não tem galinha. Não mesmo. Sempre tentando estacar o tornado, tá ligado? Drag em 7. Eu vou pingar aqui pra ver se alguém entra nessa bagaça comigo. Pra não aparecer. Pra não aparecer no... No aronga deles. É só o nosso terceiro drag, mas... Meu Deus, o que que tá acontecendo ali? Se eu colar ali, eu acho que eu mato pelo menos aqueles dois. Isso se eu não matar o Aphelios também, hein? Opa, vou esperar um pouco aqui na fog. Morreu todo mundo já, com certeza. Nossa. Nossa. Não limpa não, amigo. Ah, errei. O cara tá me trolando. Ele limpou os minions que eu ia ir. Depois limpou os minions que eu ia voltar. Ratão tá brabo. Eu tô jogando, tipo, extremamente agressivo, tá? Tipo, aquele dive ali foi meio agressivo até demais. Porcaria foi essa, velho. O Aphelios me tacou, Shuriken da... Por causa do meu cronômetro, que eu tô jogando tão agressivo assim, o Red deles vai nascer. Nice. Eu vou estacar o Tornado no Red. Quero sair dessa fight aqui, porque eu já gastei minha ult. Opa, tô esperando o Kassadin dentro da moita. Não veio. Vou empurrar, então. Quantos no mid? Aqueles três ali, um morto e o outro cara no top. O Kassadin tá nível 15. Opa, todo mundo miou. Vamos recuar, recua, recua. Kassadin em top, beleza. Kassadin e Garen em top. Os dois que vierem aqui, eu acho que eu solo. Não segurei o Tornado, porque eu quero muito empurrar essa wave. Levar essa torre e vazar, tá? Porque... Tamo com menos dois, tá todo mundo miado. Não quero... Entregar o meu neutralizado de um K de gold pra eles. E voltar a base aqui. Terminou que eu não usei esse cronômetro, mas... Mas ele vai virar um Ande Gordião. Corre, gente! O que os caras tão indo ali? Eu não vou ir ali. Não vou dar moral pra aquilo dali, não. Porque... Minha experiência é que a gente geralmente se mata. Exatamente como eu ia dizer. Tem Red. Nossa, Ratão. Eu não vou conseguir chegar na estátua, né? Não. Eles vão deixar eu passar, porque eu tô de Tornado. E eu vou tacar o Tornado nos Minions pra garantir um Wave Clear. O... Rengar tá lutado. Mas eu não sei se eu quero startar isso daqui assim, não, cara. É, sem o Rengar com certeza não. O Yasuo, ele atravessa aqui assim, tá? O Rengar matou o outro antes de eu atravessar, mas beleza. Tipo, você pode vir pra cá e voltar pra cá. Tá todo mundo numeado. Não quero agressivar nesse Garen. O Barão tá nascendo. Vou pingar pro time. Pode ser que a Senna esteja vindo pra guardar, então vamos posicionar aqui dentro. Vamos ver. Com o dedo em cima do W, tá? Pra caso... Algumas que o shot... Opa, 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 opa. Não. Tá indo no mid. O que é isso, cara? Sei lá, esse Garen tá me batendo muito pesado. Ignitei ele ali só pra garantir que eu não ia morrer. Eu acho que isso é game over. Game over, será? Acho importante destacar ali no... No Garen que eu dei Q Flash, que funciona com Yasuo, tá? Assim como dá pra fazer Q Flash, que cancela a animaçãozinha. O Caching Time, da skill. Dá pra dar o Q Flash do Yasuo também. Acho que não é game não, mas... Dois Nib com certeza. A não ser que eles nem Surrender. Ali... Tem Baron, mas... Tem Baron, mas também tem 4ª Alma do Dragão. Calma. Tá. A gente vai pro Dragão porque é mais rápido de fazer e... Eles já renasceram. Infelizmente é a 4ª do Dragão de Vento, né? Que, sei lá, eu não acho tão OP assim. Eu prefiro mais um Oceano ou um Infernal. Eu fiz e eu vou dar recal agora aqui. Porque eu tô com tornado e se alguém brotar eu tá com tornado na... Na fuça do cara e mato. Não foi o caso. Voltei base só pra comprar um LX. Já tô full build mesmo. Agora eu vou... Não sei. O que que aconteceu aqui, velho? O cara passou do lado do rato e não viu ele. Eu tenho completa capacidade de isolar esse Baron. Eu só precisava... Caçadinho Ardor. Tá, o Ardor. Nice. O Eko estourou os garotão. Que isso. Dois nascendo. Dois nascendo não. Tá, o cara foi pra Disney com aquele teleporte ali pra levar a torre. Acho que vai ser game mesmo. Cadê os minions? Bate naquele minion ali pra procurar o HP. Safe, levar o monstro gostoso. Mostra mais tri, óbvio. GG. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou postar mais vídeos desse estilo. Explicando as matchups e explicando um pouco sobre o Yasuo. Se você tiver um amigo aí, meiaço feeder, manda esse vídeo pra ele. Que eu tenho certeza que ele vai curtir ou aprender alguma coisa. Então é isso. Se inscrevam. Falou. Até a próxima.